Olá, anzas e valentinas! Como estamos? Nossa pobre, menina rica, cristal bem-sudo. Kylie Jenner, cristal bem-sudo e buchudo, fez 73 perguntas para a Vogue, sim. Eu que já sou macaco velho, sei que Kylie, mercenária, tá lançando coisa de neném e pensou Como eu vou ter mais visibilidade sem necessariamente usar o meu Instagram e o meu canal no YouTube? Eu vou usar a Vogue e eu não assisti o vídeo, eu vim correndo gravar isso aqui. E eu tenho certeza, certeza que ela vai falar alguma coisa da marca de bebê dela. Quer apostar quanto? E outra, gente, esse é um vídeo muito especial, né? Nossa pobre menina rica, cristal bem-sudo e buchudo, está mostrando a gravidez dela. E isso é o mal. Vamos assistir o vídeo? Ah, muito prazer, eu sou Breno Moreiru, sou sommelier de tretas gringas, titutubel. Que sou arroba Breno Moreiru no Instagram, no Twitter e no Tik Tok. A gente está tendo briga na rua, a mulher tá... Que que é isso? Vai pra fora! 73 perguntas com Kylie Jenner. Ah, não! Nossa, a bicha tá bonita, né? Mas ei, já tem um tempo isso, porque ela tá bem mais buchuda agora, né, meus amores? Eu tô fiscal de barriga da Kylie. Se ela teve ultrassom, e será que foi lá pra maio, junho? Porque pra você ver, ela não tá grande. Eu amei o estilo, o look maternidade, que é um terninho, um crópede. Não, né? Ela não faz ultrassom todo dia. Ai, desculpa, era a Kylie que tinha que responder. O que você prepara normalmente para o breakfast? Meu café favorito é algo suave, como um rolo de canela ou um café. Leve, né, Kylie? Um rolinho de canela? Ai, que delícia. Ai, que delícia! Batata de café da manhã? Que delícia. Entra. Ah, essa é a casa de LA. Viu? A Kylie não sai mais. Uma nova mulher, uma mulher buchuda, que fica em casa. Até um dia, às vezes, eu não acredito. Falei assim, será que a grávida tá Kylie mesmo? Kylie, essa casa é absolutamente maravilhosa e maravilhosa. O que é a maior parte dela? Eu amo a energia dessa casa. E qual de nossas irmãs você fala com a maioria das dias? Nós estamos em um chat de grupo de família todo dia, então nós todos falamos a mesma quantidade. Olha, a bicha política, né? Você está ativa nesse chat de grupo de família? Provavelmente minha mãe. Quem é a mais? Provavelmente eu. Qual que faz você rir o mais difícil? Ai, o Rob é o mais engraçadinho. Quem é o mais tipo de mamãe? Kim. A mamãe é Kylie, então tá bom. Kim é loyal. Kim é loyal. Chloe é graciosa. Graciosa. Amável. Sem sal. Forte, mamãe Cris. E o Rob? Gente, o Rob tá sempre esquecido no churrasco. Gente, o barraco tá que tá. Às vezes eu fico pensando assim, eu estou gravando nesse momento meia-noite. Eu fico pensando assim, tá, antes tinha até um isolamento acústico, agora não tem. Quando que vão me expulsar do condomínio? Siga pra mais atualizações sobre esse caso. E a mãe tá berrando. E hoje em dia, qual que é o livro? A Califórnia deve ser... Gente, a mulher tá assim... Vagabundo! Vai pra fora! Seja homem, vai pra fora! Será que ela tá falando comigo? Comédia ou drama, Kylie? Eu amo drama! Até porque a Kylie, a série favorita dela é The Handmaid's Tale, que é bem dramática. Lakers ou Rockets? Hum, isso é difícil. Mas Lakers... Eu tô uma preguiça desses futebol americanos. Não acho graça nenhuma. Os esportes dos Estados Unidos. Golf, futebol americano, beisebol. Ai, gente, vocês são boas no fast food e no entretenimento. Porque de resto... Instagram, stories ou grid? A mexer são no cabelo. Não, Kylie, você colocou esse mega recente, porque vai ficar tudo oleoso, você não tira a mão do cabelo. Vamos falar de keeping up. Você nunca foi tímida? Leonina, né? Nunca vai ficar tímida em frente à câmera. Tem alguma coisa que você deseja que as câmeras não tivessem visto? Provavelmente é o meu episódio de stripper pole. Por que você acha que as pessoas amam assistir a sua família? Olha, eu me identifico com quase todas. Quase todas. E qual é o mais louco que você ouviu sobre a sua família? Que nós somos realmente boas. Ai, gente, imagina se as Kardashians fossem tudo carecas. Só o Rob, né? Eu lembro do Rob. Será? É? Falsa. Eu duvido que a Kylie assiste. Eu acho que a Kylie não gostava muito de gravar não, viu? Qual é a coisa mais importante que as suas irmãs te ensinaram sobre ser famosa? Eu acho que nós ainda estamos aprendendo. Gente, eu já fui reconhecido na rua três vezes. Ai, o peso da fama, socorro. Então, se a Kylie falou que ela ainda está entendendo como que é, está navegando por essas águas, eu acredito. Quem é a pessoa melhor pessoa de vestido que você conhece? Stormi. Stormi. Vamos lá. Qual é uma nova marca que você descobriu recentemente que você te expõe? Kylie Baby. Eu estou obsesionada com a Normatec. Stormi lá no fundo, no balanço. E qual é o seu look de tapete verde que você já tinha visto? O melhor look de tapete vermelho. Esse look é incrível. O match de 2019 é perfeito. Vou até deixar o vídeo aqui. Eu fiz dois vídeos de match gala esse ano. Eu estou trabalhando para o entretenimento. E lá no fundo a gente vê o cristal da tempestade e a nossa mãe, hein, Kylie? Quase com a entidade, né? Que esse look todo preto. Nossa, essa casa é muito chique, né? Parece um sítio. Ai, eu amo a Kylie falando de maternidade. Tem uma coisa que eu já estou pensando há muito tempo assim. Esses 73 perguntas é gravado sem interrupções, né? É em um take. Gente, deve ter muito ensaio. Não é fácil, viu? Você ficar confortável em frente à câmera e lembrar as coisas. Pelo menos pra mim não é. Onde tem família grande. Onde tem família, né? Não tem paz. Ah, Stormy. Puxa saco. Então quer dizer que você falou pai primeiro, antes de mãe. Você vai cobrar Kylie pra cantar? Ai, Kylie, eu tô falando que você é mercenária. Which of your dogs is Stormy's favorite? Stormy, what dog is your favorite? Norman. 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 Ah, Norman. Frozen. Probably Trolls, Trolls. Or Ariel. Ai, eu amo Trolls. Já falei aqui em outros vídeos. Uns melhores musicais pra mim. O que é a melhor parte de cair de crianças ao mesmo tempo que as suas irmãs? Eu estou muito emocionada por eles todos se crescer juntos. Que lindo. Kylie, qual é o seu primeiro memória de colocar a make-up? Apenas ir através da make-up de minha mãe. Apenas ir através da make-up de minha mãe. Gente, a casa é muito grande. Olha, tem um mesão cheio de banquete. Olha o tamanho da piscina. E você cobrando taxa de performance, Kylie. Canta aí pra nós. Quem é a primeira pessoa que você falou sobre as suas roupas? Eu falei sobre as roupas. É a minha mãe. É uma crise, sabe de tudo. Boa pergunta. Nossa, eu estou gostando desses 73 perguntas. Gente, tem uma mesona, uma bancada com banqueta pra churrasqueira e um mesão. Ai, Kylie, me chama. Ah! Ah! Lá. Eu sabia. Eu sabia. Ô, gente. Ô, 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 ô. Kylie Baby é uma marca que eu comecei quando eu me tornou uma mãe. Você é muito safada, Kylie. E eu só queria um cuidado consciente e seguro de bebê. Eu acho muito bonitinho que a Kylie é muito preocupada. Tipo, uma mãe muito cuidadosa, sabe? Ela é a Coco. Olha. Kika também. Kourtney, muito ocupada, né? Ai, muito ocupada. Feminista, ícone feminista. O time dela, todo feminino. E por que você queria entrar em Swimwear? Eu queria entrar em Swimwear porque eu amo Swim. Eu provavelmente poderia viver em uma Swimsuit. Nossa, Kylie, você tá com muitas marcas, né? Kylie Skin, Kylie Baby, Kylie Swim, Kylie Cosmetics. Qual que é a próxima? E o que é a mais importante coisa que a sua mãe te falou? Dinheiro. Nossa. Por isso que a mamã Cris é minha mãe, né? Nunca aceite não como resposta. Kylie, qual é a sua comida favorita? A comida favorita é sushi. E eu não posso comer agora, então eu estou comenta. Eu fiz o vídeo aqui investigando a gravidez secreta de Kylie Jenner. Em uma das ocasiões, ela estava comendo sushi de abacate. E isso foi um forte indício de que ela, como mulher grávida, estaria evitando sushi de peixe. A safada foi lá, tentou conter danos, postou foto de um ceviche e um drink de lixia. Aí eu falei assim, quem garante que ela tomou? Quem garante que ela comeu? A prova aqui, ô Kylie. Você tentou esconder, dessa vez vazou mesmo. Você já passou por isso, né? Com a Storm, você falou assim, ó, quer saber? Vou aproveitar, monetizar com a Kylie Baby e lançar tudo, entendeu? Falar que eu estou grávida. Eu estou te sacando, Kylie Jenner. E qual snack você sempre está procurando? Eu estou realmente a gosto de canadinha. Ai, amo. Amo doce. Nobu. Se você puder viver em qualquer cidade do país, onde você escolhe? Provavelmente Houston. Houston. Texas. Por quê? Porque o Travis é de lá. E a Beyoncé e a Megan Fistelian também. Qual de suas caras você drive o mais? Ah, isso é uma pergunta de rico. Eu, na verdade, deixo a Stormy. Ela gosta de escolher minhas caras todos os dias, então é em suas mãos. Eu achei que ela ia falar que é a Stormy que dirige. E qual show você está atualmente obsesada com? Eu estou atualmente obsesada com Manifest e Seed. O que é Manifest e Seed? Nunca vi. Se você viu, me conta aí, que eu estou curioso. Parabéns, Kylie. Estamos muito felizes por você. Ai, o nome. Não vai deixar revelação, Kylie. Ai, queria. Vou te dar a Lilo, Kylie. Nossa, a Kylie ama o In-N-Out. In-N-Out é tipo um fast food dos Estados Unidos. Amei o vídeo? Amei o vídeo. Eu queria saber o que você gostou. Que pergunta você teria feito para a Kylie que não estava aqui nesse vídeo? Eu perguntaria assim, Kylie, porque ainda não me reconheceu como seu irmão. E queria ver o que ela ia responder. Muito obrigado pela sua companhia. Quiser também deixar aqui. Ai, Breno, reage a vídeo X. Vamos estar trabalhando nisso aí também, por favor. Tá bom? Um beijo, neném. Te espero no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho